Amados e preciosos ouvintes, saudamos a todos no bendito e precioso e maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos chegando mais uma vez no seu lar com o programa A Voz do Pastor, desejando que as mais ricas e preciosas bênçãos de Deus sejam sobre cada um dos que nos ouvem nesta oportunidade. Nós vamos ler as Escrituras nessa oportunidade em São João capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5, até o versículo 6, mas antes de lermos a Escritura, eu desejo ouvir um hino com nossos ouvintes e após o hino estaremos lendo então a Palavra de Deus. Nós temos em nossos dias centenas de religiões, mas a placa de uma igreja não pode dar-te a salvação. É preciso estar na Palavra, na Sã Doutrina e obedecer, se entregar a Jesus e a Sua Luz então receber. Tem muita gente que pensa e fala dessa maneira, e a igreja tem tantos anos, acho que ela é a verdadeira, mas ela abraçou o mundo e o pecado ali entrou, e os dias de santidade só resta saudade porque acabou. Um cego guiando o outro no abismo vão cair, e vemos em nossos dias os escândalos por aí. Há homens que por dinheiro, só pregam a tradição, por isso há muitos pastores com um cajado quebrado na mão. Examine a Palavra e peça revelação, porque o arrebatamento não é de acordo com a religião. Deus não muda e jamais mudará, a Bíblia diz que é assim, Deus está em Sua Palavra e Ele vela para cumprir. São João 3, versículo 1 a seguir, nos diz assim, E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus, este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem maravilhas de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Que a graça de Deus seja acrescentada sobre a palavra que foi lida, eu daria um título pela nossa mensagem, e eu a intitularia com o título Nascendo da Palavra. Amados ouvintes, essa escritura de Nicodemus, é uma escritura muito conhecida de todos os leitores bíblicos. Nicodemus era um religioso, um grande homem das religiões do dia, e ele diz a Bíblia que foi de noite ter com Jesus, e chamou Jesus de bom, e queria saber como fazer para herdar a vida eterna, e Jesus ensinou a ele algo que, no momento, causou um impacto muito forte em Nicodemus, porque Jesus disse para ele, olha, se você não nascer outra vez, você não poderá ver o reino de Deus. Nicodemus, mesmo sendo uma pessoa culta, uma pessoa, um líder religioso, acostumado de responder perguntas sobre o Evangelho, ele ficou sem saber do que se tratava, e se espantou e disse, mestre, poderia eu, sendo um homem velho, voltar, nascer outra vez, entrar no ventre da minha mãe, e nascer outra vez? Jesus disse assim, eu admiro muito você sendo um líder, em outras palavras, estar diante de um povo, ensinando o povo sobre o céu, e não entende essas coisas, Nicodemus, aí Jesus disse, quem nasce da carne, é carne, mas quem nasce do Espírito, é Espírito, então Jesus estava falando do que? Não do nascimento carnal, mas de um nascimento espiritual, porque a Bíblia diz que o homem veio ao mundo já falando mentiras, então o nosso nascimento carnal, foi um nascimento através do pecado, e sendo que nós nascemos através da via errada, da via do pecado, nós já nascemos marcados pelo pecado, e sendo que nascemos marcados pelo pecado, já nascemos condenados à morte, e já nascemos herdando uma natureza pecaminosa, então com essa natureza a qual nós herdamos ao nascer, não existe, amado ouvinte, forma nenhuma de entrar no reino de Deus, porque o homem entrar no reino de Deus, com a natureza a qual ele nasceu, então ele entrará com uma natureza pecaminosa, você compreende? por isso que as pessoas facilmente são inclinadas às coisas erradas, você pode ensinar a verdade, ensinar, ensinar, e dificilmente as pessoas captam, mas basta uma palavra, uma frase de algo errado, que aquilo já marca as pessoas, e aquilo já simplesmente acompanha as pessoas, porque o erro facilmente penetra na vida do homem, porque o homem já nasceu com a natureza pecaminosa, por exemplo, se você pega um imã e passa sobre farelos de ferro, aqueles farelos voam e grudam-se no imã, porque a natureza deles é a mesma natureza do imã, assim também, quando a pessoa não nasceu de novo, então ela é um homem natural, com a natureza natural, e quando esse homem passa e existem fagulhas de pecado, essas fagulhas voam e se contactam com aquela alma, porque a natureza se encontra, então por essa razão Jesus disse, é necessário nascer de novo, mas esse novo nascimento não se refere de um nascimento natural, mas se refere de um nascimento agora espiritual, e Jesus diz, tem que nascer da água, veja o que ele diz em São João 3, respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que nascer da água é do espírito, não pode entrar no reino de Deus, essa água simboliza o que? A palavra, que vem para lavar o homem, lavar aquela natureza errada, e quando essa água da palavra te lava, tira, te leva então a uma limpeza, então é a hora desse outro espírito, do novo espírito, entrar dentro do homem, veja vocês amados ouvintes, que a palavra de Deus nos diz, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 a seguir diz assim, purificando as vossas as vossas almas, na obediência à verdade, na caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptiva, mas da incorruptiva, pela palavra de Deus viva, e que permanece para sempre, estão sendo gerados outra vez, não da semente corruptiva, porque quando você foi gerado para o nascimento natural, houve uma semente, que atingiu aquele óvulo, e fecundou, mas aquela semente veio através do pecado, de uma forma pecaminosa, por isso você nasceu um homem com a natureza do pecado, e se para ter o primeiro nascimento, teve que uma semente atingir um alvo, também agora, para um novo nascimento, haverá de uma semente atingir o alvo outra vez, mas não será uma semente corruptiva, mas uma semente incorruptiva, é a semente da palavra, é a semente enviada pelo Espírito Santo, que atinge a tua alma, e então você passa, você recebe agora, um novo nascimento, um nascimento através da palavra, através da limpeza que vem através da palavra, então você nasce outra vez, para Cristo, o velho homem morre, por quê? Porque o novo homem nasceu agora, a velha natureza é morta, a velha natureza é extinguida, é acabada, para dar lugar a uma nova natureza, e então você passa a ser um homem com desejos diferentes, com sentimentos diferentes, não digo que uma pessoa que nasça de novo, não terá tentação, porque enquanto viver nessa terra, você será tentado, mas a diferença de um homem que tem um novo nascimento, é que ele não tem mais prazer no pecado, ele tem prazer agora na palavra, ele tem prazer agora no que é correto, e se porventura ele tropeçar, ele ardentemente se arrepende em prantos, e bate a poeira, e se levanta e diz, Senhor dá-me mais uma chance, porque agora o prazer dele está no que? Na palavra, no que é correto, no que é santo e verdadeiro, porque ele recebeu uma outra semente, que gerou dentro dele uma outra vida, vinda de Deus, uma outra natureza. Em Ezequiel capítulo 36, no versículo 26, nós encontramos a palavra Deus nos dizendo assim, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amados, observem aqui, isso aqui mostra sobre o novo nascimento, Deus disse, eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, quando fala o coração de pedra, se refere ao que? Que Deus está dizendo o que? Eu tirarei este coração incrédulo, e vos darei um coração crente, um coração de carne, e veja mais aqui, e porei dentro de vós um espírito novo, esse espírito novo que a Bíblia se refere, não está dizendo, não significa o Espírito Santo de Deus, o Espírito novo é o novo espírito que você recebe, um novo espírito teu, porque o teu velho espírito, tua velha natureza é morta, e então quando o velho espírito morre, a velha natureza morre, então um novo espírito é gerado em você, um espírito agora o manso, um espírito agora que deseja o que é certo, uma natureza agora que ama a verdade, e quando esse novo espírito é colocado dentro de você, então veja o que diz aqui, porei dentro de vós então, o meu espírito, quando você recebe um novo espírito, então Deus coloca o espírito dele dentro desse novo espírito, mas é necessário para que o Espírito Santo habite no homem, ele tem que nascer de novo, o velho homem tem que morrer, para nascer o novo homem, com um novo espírito, uma nova natureza, mas como a Bíblia diz, lavados através da água, nascidos através da água da palavra, é através da palavra, através da obediência, que você vai matando esta velha natureza, para você matar algo, por exemplo, se você quer matar aquela planta, o que você faz, não dá água para ela, não alimenta ela, e se você não der água para aquela planta, ela vai morrendo aos poucos, ela vai definhando, até que ela se acaba por completo, há pessoas que dizem, eu quero nascer de novo, eu quero o batismo do Espírito Santo, mas continua alimentando o velho espírito com o pecado, continua alimentando a velha natureza, com tudo que se apresenta na televisão, com tudo que se apresenta no dia a dia, fica lendo aquilo que não presta, quando você lê o que não presta, para para ouvir o que não presta, isso é alimento para a velha natureza, nunca essa velha natureza vai morrer, porque ela está sendo bem tratada, mas você para de alimentar, para de ouvir aquilo que não presta, e por outro lado, começa a ouvir o que é correto, começa a ler a palavra de Deus, começa a jejuar, começa a orar, começa a buscar o que é correto, você começa a alimentar o novo espírito, e o velho espírito morre, e nasce o novo espírito em você, e então Deus pode vir com o seu Espírito Santo, e batizar esse novo espírito, e o apóstolo Paulo disse, que quando somos batizados pelo Espírito Santo, estão selados até o dia da redenção, por isso ouvintes, ser um salvo, não é somente levar o nome de crente, não é somente levar o nome de crente, não, é mais do que isso, é necessário essa experiência experimentada com Deus, é necessário passar por esse processo, é necessário matar o velho homem, é necessário mudar essa natureza, que muitas vezes explosiva, essa natureza de cobiça, essa natureza voltada ao pecado, tem que morrer, só colocar o rótulo de crente não vale, tem que ser algo que saia de dentro para fora, e então quando essa velha natureza morre, um novo espírito, um coração de carne é colocado em você, um novo espírito, uma nova natureza, então o Espírito de Deus vem e batiza aquele novo espírito, selando até o dia da redenção, mas Deus deixou ouvintes, não somente a ordem dizendo, você tem que nascer de novo, Ele deixou o processo para que você tenha, para que você caminhe por esse processo para nascer de novo, Ele deixou os meios, Ele deixou a maneira, a forma de nascer de novo, e se você seguir a orientação de Deus, certamente você chegará ao novo nascimento, a salvação, ela vem por três etapas principais, para que você chegue a ser um salvo, pronto para o arrebatamento, você tem que passar por três etapas, a primeira dela é a justificação, o que é a justificação? justificação quer dizer, ser absorvido, tirar a condenação que tinha sobre ti, teus pecados que lhe pesavam na sua vida, você então se arrepende dos seus pecados, e desce as águas e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos capítulo 2 mostra o primeiro passo para sermos salvos, quando aquela multidão chegou e disse para Pedro, o que faremos para os irmãos? matamos o Cristo, erramos, e o que devemos fazer agora para ser salvos? então, Pedro apontou o primeiro passo, dizendo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, quando você se arrepende dos seus pecados e é batizado em nome do Senhor Jesus, então você deu o primeiro passo, você foi o que? justificado, o diabo não pode acusar mais daquele passado, porque aquilo foi apagado diante de Deus e você está justificado, mas há pessoas que dizem que quando você entra nas águas, já sai um novo homem não, a Bíblia não diz assim, você sai das águas, se você é batizado corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e se sinceramente se arrependeu dos seus pecados, você sai das águas justificado quer dizer, aqueles erros do passado foram apagados, mas há uma coisa, a natureza que te fazia pecar ainda permanece em você, você tem que prosseguir ao segundo passo, que é a santificação e essa santificação é o que? é matar a velha natureza, é acabar com aquela raiz que fazia brotar aqueles ramos do pecado, se você corta uma árvore rente ao chão e não mata a raiz a árvore brota outra vez, é o que acontece com muitas pessoas, elas vão e são batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e aquele pecado é cortado rente ao chão, todos aqueles erros são jogados no mar do esquecimento mas se a pessoa somente para no batismo, o que é que acontece? brota outra vez, a velha natureza começa a produzir, e os pecados, os frutos começam a surgir outra vez por isso você tem que caminhar até a segunda etapa da salvação, que é a santificação, matar a velha natureza e já falei aqui, como que se mata ela? não alimentando, não dando água para aquele espírito zerrado fugindo dos lugares errados, se alimentando com o que é correto, se alimentando da palavra se alimentando da oração, se alimentando do jejum, se alimentando da leitura da palavra e quando você faz isso, então a velha natureza morre, dando lugar a um novo espírito em você como lemos em Ezequiel, uma nova natureza, e quando esse novo espírito é gerado em você essa nova natureza é gerada em você, então você está prestes a chegar à terceira etapa da graça que é o selo, o batismo do Espírito Santo, o próprio Deus agora vem, naquele homem que nasceu de novo surgiu dentro dele agora, uma nova natureza, através da semente da palavra nasceu um novo homem, com um novo sentimento, com um novo desejo, com um novo coração então Deus vem, o Espírito Santo desce e faz morada dentro daquele homem o Espírito Santo não vai fazer morada dentro do homem somente quando ele se batizou em nome de Jesus mas ele vem fazer morada, quando você chega a ser santificado a velha natureza é morta, o velho coração de carne é destruído um coração de, ou melhor, o velho coração de pedra é destruído e um coração de carne agora é colocado ali dentro e um novo espírito surge dentro do homem, um espírito de obediência um espírito de santidade, um espírito de amor pelo que é correto então o espírito de Deus vem e batiza aquele espírito selando como disse Paulo, até o dia da redenção mas ouvintes, há uma interpretação errada de muitas pessoas, porque elas interpretam os dons do Espírito com o Espírito Santo a Bíblia fala de dons e fala de o dom a Bíblia fala em Salmos 68, versículo 18 que os dons de Deus são dados até aos rebeldes os dons são presentes tem os nove dons do Espírito por exemplo, o dom de falar em línguas o dom de cura, o dom de milagres, o dom de discernimento isso são dados a todos que buscam até mesmo um pecador pode receber pode até mesmo um pecador falar em línguas estranhas isso não quer dizer que ele recebeu o Espírito Santo não seja enganado ao pensar que falar em línguas é ter o batismo do Espírito Santo o batismo do Espírito Santo é o próprio Deus habitando no homem e Deus somente habita no homem que nasceu de novo e a Bíblia diz que dons são dados até aos rebeldes que ainda não receberam novo nascimento então os dons Salmos 68, 18 você pode ler é dado até aos rebeldes mas Atos capítulo 5 versículo 32 diz que o Espírito de Deus é dado aos que obedecem então o Espírito Santo somente é dado para aquele que é obediente à palavra para aquele que passou pela justificação para aquele que passou pela santificação morreu a velha natureza nasceu um novo Espírito dentro dele e agora então o Espírito Santo vem e sela aquele novo Espírito e esse homem selado ele está selado até o dia da redenção veja que pessoas que recebem dons muitas vezes desviam e vão para o mundo e nunca mais voltam mas a Bíblia diz que aquele que recebe o dom o batismo do Espírito Santo ele é selado até o dia da redenção ele não pode mais se perder pode que algumas vezes ele venha a falhar a tropeçar mas a prova que ele tem o Espírito Santo é que ele não vai permanecer do erro ele levanta bate a poeira se humilha e segue adiante então ouvintes nós estamos vos anunciando uma mensagem para preparar você para o arrebatamento e eu tenho que vos dizer não adianta você somente ter o rótulo o título de crente você tem que ser um cristão nascido de novo e nascer de novo não é ter dons nascer de novo é ter uma nova natureza é ser um novo homem é o que Jesus disse para Nicodemos necessário é nascer de novo então quando você nasce de novo você se torna uma nova criatura com um coração de carne um coração obediente então um novo Espírito é dado a você um Espírito de santidade um Espírito de amor pela palavra então o Espírito Santo de Deus vem e faz morada dentro desse novo Espírito te selando para a vida eterna que Deus te abençoe ouvinte mas o novo nascimento ele é obtido através esse novo homem ele surge através da lavagem da água da palavra não é através de um sistema do homem não é através de um conhecimento intelectual não você tem que nascer através da palavra você tem que nascer através da lavagem da palavra da obediência através da palavra por isso ouvintes a noiva está sendo preparada vestida através da palavra e o primeiro passo para a salvação é a justificação sendo justificados através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo foi o que Pedro disse arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo o próprio Espírito Santo vindo e fazendo morada dentro do homem dentro da mulher que recebeu o novo Espírito que nasceu de novo e agora é selado pelo Espírito Santo de Deus Deus te abençoe ouvinte e caminhe por dentro da palavra e receba o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo seja justificado através do arrependimento e o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo seja santificado através da palavra e seja batizado com o batismo do Espírito Santo e selado até o dia da redenção Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Chora Iscael Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora Iscael Chora Iscael Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo te libertará O Senhor Jesus Cristo Do inimigo te libertará Amém. Amém.